O que representa para um profissional ter a sua conduta profissional questionada, colocada em ética, por nove anos, nove anos, não são nove meses, não são nove semanas, são nove anos, um caso que não tem a menor complexidade. Vossa Excelência acabou de falar, acho que foi o doutor Adonis, a quebra ocorreu em 2020, foi juntada aos autos em 2022. Dois? Qual a complexidade disso, um simples ato, um procedimento? Eu peço bem, na Vossa Excelência, eu acho que está mais do que caracterizado a desídia do órgão investigador, há um prazo extremamente excessivo, diante, inclusive, das circunstâncias, não há um único elemento aqui, um único elemento aqui, que justifique a demora nesse processo. O processo, a investigação ficou paralisada há quatro anos, quatro anos paralisada. Eu não vejo o porquê dar mais 60 dias, a troco do quê? A troco do quê dar mais 60 dias? Não houve tempo hábil o suficiente para o Ministério Público tomar as providências que entende cabíveis, oferecer o acordo de não perseguição, não oferecer a denúncia, pedir o arquivamento? Eu não entendo. Eu, sinceramente, eu peço vênia, seguindo, inclusive, precedentes dessa casa, no sentido de que, ficando caracterizado o excesso, a demora na investigação, é possível o trancamento do inquérito. Eu vou além do voto de Vossa Excelência e concedo a ordem para que se trancar a presente investigação. Vossa Excelência e concedência Obrigado.